Tem alguém que está bem relax hoje Depois daquela rodadinha Oi, galo, eu já tenho meu galo Todo mundo de costas A gente vai fazer o castelo e depois vai para os outros lugares que a gente vai conhecer Olha aqui, olha aqui Bom dia, gente Gente, sai da cama, criança Levanta Bom dia Levanta Começando mais um dia aqui em Portugal Já tem vlogs anteriores lá no meu canal Aqui no meu canal, meu caso Lá no canal da Nina também A gente está intercalando os vlogs Então vai lá seguir, vai acompanhar E hoje estamos em Porto Nosso último dia no hotel A gente até já fez as malas, está tudo pronto A gente acabou de tomar café da manhã A gente vai fazer check-out Porém, a gente vai deixar as malas na recepção Porque a gente vai para fazer algumas coisas aqui em Porto ainda E depois a gente vai para Guimarães Aí a gente volta para buscar as malas E parte o Lisboa Então a gente vai trocar de hotel E vai pegar a estradinha e tudo E aí eu vim aqui, ó Abrir as cortinas para falar Bom dia, dia Bom dia, sol Cadê o sol? Isso aqui, gente É neblina Olha como está o dia Que dia lindo, né? Ontem o dia estava assim Aqui em Porto A gente foi para outra cidade Lá estava sol e aqui choveu Ficou assim o dia inteiro Hoje a previsão diz que de tarde Na hora do almoço vai sair um solzinho E não vai estar mais essa neblina Eu espero que seja verdade Porque se não o nosso passeio de barco vai por água abaixo E agora bora fazer check-out Largar as malas na recepção Porque não dá para ficar andando com as malas no carro E a gente vai fazer o passeio de degustação de vinho Nas caves Na verdade a gente tem que escolher uma das caves Para experimentar Falaram de três mais famosas Uma delas... Cave é vinícola Certo? Sei lá, deve ser Porque o pessoal fala cave Eles falam cave E a gente fala vinícola Não sei se tem alguma diferença entre as duas Falaram de três mais importantes A Ferreira A Santarém E a Kalen É alguma coisa assim Só que a gente viu também uma que chama Croft Também faz parte de algumas listas aí de top 5 e tal O preço é basicamente igual de todas Mas algumas você tem que reservar E outras é por ordem de chegada E essa Croft a gente viu que é por ordem de chegada Pelos comentários do TripAdvisor falaram bem dela E também você pode fazer degustação de chocolate junto A gente vai para lá e a gente vê como vai ser Uma foca novinha, uma foca novinha Olha isso, gente Acabamos de sair do hotel e fazer check-out Olha isso aqui, ó Essa neblina A neblina tá aqui, assim, ó Tá difícil andar aqui por Vila Nova Gaia Porque Eu só queria conhecer uma vinícola As ruas são pequenininhas Aí tem caminhão Tudo por causa das vinícolas A gente não consegue chegar na vinícola que a gente quer Por conta disso Tá tendo obra também E a gente não acha estacionamento Aí, tá travado O carro ali O jumento parou lá Tem alguém que tá bem relax hoje Aqui, ó Para nessa saquinha Agora vai travar lá Porque o caminhão não consegue andar Mano, que tempo esse caminhão Mano, trampo, hein Ó, a gente teve que parar longe E tamo indo a pé A gente tá indo pro caminho certo, amor? Pra qual cave a gente tá indo? Ele tá estressadinho A gente vai fazer a visita na Cave Taylor A gente já pegou aqui o mapinha E aqui é com um fonezinho, ó De áudio Você vai seguindo o mapa E apertando o número do lugar que você tá Pra escutar as informações Custa 15 euros por pessoa Vamos lá? O Leandro vai levar a gente pelo mapinha aqui Tá todo mundo escutando aqui, ó No foninho Cada um com seu telefone no ouvido Ó Bom, aqui ele explicou como que O vinho, na verdade Ele não é feito aqui no porto Aqui tem o mapinha do... O porto tá aqui, né Perto do mar O vinho é feito lá pra dentro No interior Seguindo pra dentro do Rio Douro Por conta do clima Lá pra dentro é melhor pra fazer A plantação da uva Por conta do clima seco E aí, depois que é feito o cultivo da uva lá Eles transportam Naquele Rabelo que a gente vai andar, né Que é o barquinho que tem aqui Eles transportavam o vinho Pelo barquinho Rabelo no Rio Douro Até chegar no porto E aí Aqui que tem essas caves É uma... A gente tá vestindo uma delas Onde o vinho fica armazenado Pra envelhecer Porque o clima daqui É melhor pra isso Pro envelhecimento do vinho E aí o vinho era envelhecido aqui E tudo mais Pra depois ser distribuído Pelo mundo todo Por isso que fica conhecido como Vinho do Porto Mas na verdade Ele é feito lá pro interior Ele começa lá no interior Vamos pro próximo Vamos entrar nos armazéns Aqui é onde os vinhos ficam no barrio, né Pra envelhecer E aqui por ser próximo ao mar Tem umidade É fresquinho Tem a temperatura E a condição ideal Pra eles envelhecerem aqui No barrio Encorpar e tudo Olha o tamanho disso E é uma cave bem antiga Nossa, cara É tutifruti Aqui também Deixa eu ver se é um grisão Não, esse daqui é um recíclico É Laranja, limão Não é laranja, não é limão Você acha que é limão? Vamos abrir Tangerina Não Groselha Nossa E esse aqui Frutas vermelhas Tutifruti quase Legal Entender a história Achei até legal De você estar com o seu negocinho Pra você fazer no seu tempo Mas, ai, fala muito Algumas partes São bem interessantes Sobre a história do vinho Mas tem hora Que começa a falar muito Sobre a própria A Taylor E aí começa a explicar a história Desde 1600 e pouco, gente Ano após anos Eu achei bem entediante Essa parte Mas agora Vamos pra parte boa Que é a parte que interessa Pra prova dos vinhos Não vou degustar Momento vinho Olha aqui Onde faz a degustação É bem bonito Olha Tá saindo um solzinho Graças a Deus E olha o casal Já tá aqui Já tomou tudo Já tão doidão Já, ó O que vocês acharam? Sinceramente No set eu já não tava ouvindo mais nada Não, eu achei assim Interessante Ver as coisas Mas é uma hora que fala muito Ah é Repete muita coisa Repete muita coisa E começa a explicar muito A história daqui Dessa própria vinícola Não da história geral Demorou demais Mas agora vamos pra parte boa Vamos conhecer com o vinho do Porto Esse é o vinho do Porto Vinho branco É o Porto branco seco Seco No verão é agradável Com gelo, limão e água tónica E o aroma de sabores A fruta fresca Vai muito bem com amêndoa e azeitosa Depois temos Este aqui para a sobremesa Senti o cheiro daqui É o vinho frutado Encorpado Esse aqui é o branco Que a gente vai experimentar E esse é o tinto Sim, sim Agora sim Vamos beber Gente Algumas informações Teve um momento Que eu mostrei aí Que a gente podia cheirar Apertar pra uma bombinha Saiu um cheiro O aroma E aí você descobria qual era E tinha uma portinha No barril Que você abria Pra ver Do que era o cheiro Foi essa parte Uma portinha mais Interativa Mas a gente assistiu Tem um videozinho Que mostra Como que é feito Todo o processo Eles explicam Todo o processo Do vinho Como que começou A Taylors Como que começou O processo de vinho Do Porto Nem sempre foi chamado De vinho do Porto Porque na verdade Ele não é feito No Porto Ele é feito em Douro Lá pra dentro Alto Douro Depois trazem ele aqui Pra perto do Porto Na verdade Pra Vila Nova de Gaia Pra ser envelhecido Nos barris Então ele ganhou O nome de Porto Porque é do Porto Que ele é engarrafado E levado pros lugares E tal Interessante Enfim Explica várias questões Eu achei legal Mas eu confesso Que sei lá Visitas que a gente Já fez Em Vinícolas do Chile Por exemplo Acho que por você Ter um guia junto E não ser só o foninho Eu achei mais interessante Acho que a gente Presta mais atenção Que com o foninho A Taylors É bem É uma marca Bem carinha E eles ainda Tem os vinhos Que são envelhecidos Em garrafas Tipo 40 anos Envelhecidos Tem um dos envelhecidos E na que é Do seu ano de aniversário 94 Mas tem os bem mais antigos Que eu fui mostrando Bem caros Não sei se todos São caros Deve ter uma linha Um pouco mais É Eles tem uma linha Vintage Uma linha premium O Flavão tá querendo Roubar o queijo Da mesa do lado Ah, ele vai pegar Ah, ele vai pegar Mano, ó Ó o Pupão Ó o Pupão Querendo comer A comida Ih, tem um galo Parceiro do Lê da Lê Ele quer roubar o queijo Gente, eu tô achando Máximo Quando for o meu Você vai ver Se ele vai roubar Meu queijo Vai nada Olha, ele levanta a cabecinha Tá atrás do copo ali Tem outro Tem outro Ó, ó Tá vindo aí, Nina É, você tá dando o oi pro pavão Que o pavão não tá querendo Pegar seu queijo ainda, né Olha o momento Vindo comer Sou cedo Hoje Antes do almo E aí tem Não foi o Leandro Tem Ó o pavão ali A gente aprendeu na negócio A gente tá falando Cheleiro seguinte A primeira coisa que você tem que ver É a cor Essa tem que colocar Em cima de uma superfície branca Que no caso a gente não tem aqui Aqui ó Lógico que nós temos Ó Você vê se ele é mais encorpado Mais Translúcido e tal Aí depois Você dá aquela rodadinha Aquela hora que o vinho voa Voa Rodadinha Aí primeiro É pra você ver as lágrimas Se elas escorrem Muito rápido É porque tem menos álcool Se elas demoram mais É porque o teor alcoólico é maior Aí você dá aquela Cheiradinha pra Comeguei Aquela cafundada Aquela cafundada Pra sentir o aroma O que mais tem nesse vinho Tem cheiro do que Amor, não é cheiro Me fala as notas do vinho Notas Aroma Nota 10 Nota 10 Gente, eu nunca consigo Desse taca que tem A gente dá degustação A gente dá degustação Do Chile As pessoas Ah, esse aqui tem mexerica Não tem cheiro de vinho E de madeira Mas tem uns cheiros De outras coisas As notas O que que tem esse, amor? Rio branco Rio branco Esse aqui é de filhos vermelhos Aí depois você põe na boca Aí você deixa ele um pouco aqui na frente E aí depois você faz um bochechinho A careta, a careta Eu gostei Eu gostei disso aqui, ó Mas esse queijo Top Ó, ó, ó O pavão já viu que os nossos queijos chegaram Ele já viu E tá querendo comer O queijo é a parte 14 euros Vou dar o queijo pro pavão Vou nada 5 euros Oi Galo Eu já tenho meu galo Tudo bem aí, Fabi? Não Ele tá atrás de mim olhando Amor, tá muito seu vinho suave aí Ele não bica não Eu acho que bica Tá melhor lugar do que a abelha Estamos indo embora da vinícola A vinícola da cave Sai o sol, gente O tempo melhorou O solzinho tá um pouco mais quente O céu tá um pouco mais azulzinho Não tá muito Mas tá um pouquinho Tá melhorando Aí agora a gente tem que achar o carro Sabe Deus Mas a gente veio de cima, gente Ah, vamos descer por baixo Fala, amor Por que você tá estressado De novo? Tá de brincadeira O que que aconteceu? Primeiro é o caminhão Alguém Algum ser abençoado Fora na esquina De uma curva Lá no Hoje de manhã Logo esteve Demais E agora? Então estacionamento A cancela não abria Uma fila de carro Se formando Uma fila atrás lá Desci, fui perguntar pro carro Falei, ó O que que tá acontecendo aqui, né? Pode ver lá o carro O cara do estacionamento, né? É, o cara do estacionamento Falei, sabe o que aconteceu, né? Porque não tava, não tá funcionando? Ele sei Tá lotado Tipo, e é isso? Eu falei, como assim? Eu não entendi Ele falou, não Tem que esperar algum carro sair do estacionamento Pra poder liberar a cancela de entrada E aí você não consegue nem sair pra trás Ai, olha esse carrinho Ai, que bonitinho Aí, o que que acontece? Aí você nem entra nem sai E alguém que já tava feliz Tá mais feliz Amor Relaxa, você tá na Europa, cara Ó, essa é a entrada do estacionamento A fila Tá lá, tá lá embaixo Lá dentro Tá lá dentro Chega até aqui fora Uma dica pra vocês Ó, quando vocês verem essas plaquinhas Vai tá escrito aqui, ó Completa que tá lotado Cheio E quando tá livre É livre que tem vaga Não é que é livre que tá aberto, entendeu? Então, quando eu entrei Não tinha nada Agora estamos indo para o Cais da Ribeira Aqui em Porto Então a gente tava lá Vila Nova de Gaia Que é do outro lado do rio E agora a gente tá em Porto A gente vai pegar o barquinho Que é o Rabelo Pra dar uma volta pelo rio Douro Ele faz o passeio da Seis Pontos Música 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 Ai, tá com minha voeira ainda Mas deu uma melhorada A gente vai fazer o passeio Tipo, ó Eu tô conseguindo abrir o bicho Vila aqui Aí a gente vai fazer o passeio De barquinho Que é o... Como chama? Rabelo E a gente vai fazer dessa empresa Chamada Douro em Cima Fica aqui na... No Cais da Ribeira Tem várias companhiazinhas Só 15 euros E a hora que demora São 18 minutos E aí você faz as 6 pontos E aí a gente chegou Tem um pra daqui a 15 minutos E a gente já vai Música E começamos o passeio E essa é a primeira ponte Que é a que a gente já tava mesmo Que é a ponte Dom Luiz Dá um sorrisinho Tá mais feliz agora? Opa, agora sim Bora desfazer o topete aqui na frente Ó, e a gente tá aqui no barquinho Vamos passear E aí amor Coragem de fazer aquela manutenção Bem presinha Bem presinha, né? Bem presinha Bem presinha, bem pago A gente tá aqui no passeio Cara, o sol ele ficou Pra aquele lado lá Lá do outro lado Que na verdade agora Ele já até se escondeu Ai amor, tá frio aí? Tá fresquinho? Tá calor, né? Nossa, tá incrível Porque sempre Tá calor Olha que lua Olha só Será que dá pra entrar? Todo mundo de costas Olha o rio na cara Top Estamos só vendo uma margem Do rio só Verdade O cobertorzinho ia ser top Aqui dentro tá bem melhor Aqui tá quentinho Protegidinho Né amor? Aqui tá bem melhor E ó Aqui dentro Além de mais quentinho Eles ficam escutando as informações Lá direita tem a igreja tal Na sua frente É a ponte tal Lá fora Só tá vendo Você não vê mais um dia de sol Bonitinho Lá fora deve ser bem legal Bem gostoso É curto até eu achei Já tá chegando na ponte Que é a ponte perto do nosso hotel E ali já Mais pra frente já é o mar Que não dá pra ver nada Que tá tudo branco Galerinha E aí sobre o passeio Que acabamos de fazer Ah Bonito, mas... Você te economiza em 15 euros É, eu acho que... Primeiro, se o tempo não estiver bom Não vale a pena Não faça Mas, sinceramente Eu acho que esses 15 euros Pode ser gasto num vinhozinho Ali na Caixa Ribeira Olhando o dia passar Que vai ser mais bem gasto Do que o passeio É, porque as pontas... É, achei nada demais Eu acho que andar pela cidade É mais bonito do que o passeio Se for que quiser entender, né? Fica dentro Porque a gente ficou fora É Fora você vai ver mais Mas dentro você vai entender O que que são as coisas mais... Tem umas caixinhas de som lá aqui Sinceramente... Nada com o que ver Nada demais 24 horas por dia Sim O que que você tá fazendo, Nina? É um teste de virginiano? Leva as responsabilidades a sério Sim Às vezes parece uma geladeira De tão frio Sim A melhor nem pra responder É assim? Um dos melhores investigadores do FBI Não é não Tem solução pra qualquer problema Não Não Nem sei A Fabiã aqui só sim Já perdi até as contas Já de conta Adora a sensação de limpeza e organização Nossa, sim Top Adora, porém não faz Agora eu e você, Fabi Meninos, prestem só Eu já dei matching Odeia se sentir pressionada Seu hobby favorito é comer Óbvio Gosta de tudo que seja de qualidade Claro Não desiste fácil dos seus objetivos Nem um pouco Só de de é Só de de é Não gosta que mexam em suas coisas Ok Já nasceu teimoso e cabeça dura Claro Óbvio Não consegue confiar em qualquer pessoa Não confio não Tem dificuldade em esquecer e perdoar Tem Nossa, eu não esqueço de nada Adora tirar uma sonequinha, senhora Pra acordar Nossa, né? No carro Passamos no Mac Rapidex Pegamos pra viagem aqui E agora partiu Guimarães Partiu, bora Partiu Guimarães, hora pois Já tamo aqui, ó Tem uma sone aqui do lado Um carro do lado Tchau Já são quase 4 da tarde Eita prela O nosso dia não rendeu hoje E agora que tá saindo sol Agora que a gente vai pra outra cidade Mas lá tá sol também Guimarães tem bastante coisa pra fazer Ficam uns 50 minutinhos Daqui Bora, partiu Chegamos em Guimarães E aqui tá calor, tá sol, tá céu azul E aqui em Guimarães As pessoas falam que tem que visitar Porque é onde É o berço de Portugal E por que que é o berço de Portugal? Aqui tem um castelo Que é o que a gente veio visitar Ó O castelo de Braga E aqui nasceu O primeiro rei de Portugal Afonso Henriques O Afonso Henriques Foi o que lutou pela independência de Portugal Então se tornou o primeiro rei de Portugal E estamos aqui no castelo do século XIII Agora vamos conhecer Tchau Música Música Entramos aqui no castelo Ai, sai bicho Pra entrar, paga pra entrar É logo na entradinha mesmo Você compra o ingresso São 2 euros por pessoa pra entrar no castelo Tem outros lugares que você pode visitar que tem que pagar Então tem o museu e tudo O pacote com todos é 8 euros Mas pelo que eu li na internet Não vale tanto a pena O que vale mais a pena mesmo é o castelo E como a gente já chegou aqui mais pro final do dia A gente vai fazer o castelo E depois vai pros outros lugares que a gente vai conhecer Ó gente, uma vista de cima aqui A gente entra por ali Aquela guarita Aí a gente sobe aquelas escadas ali A gente vê que tá o pessoal descendo Aí em cima aqui Tem como se fosse um caminho Aí vem por aqui que é um deck, tá vendo? E esse deck aqui ele dá a volta no castelo Aqui de cima a gente consegue ver O passo dos Ducas de Bragança Aquele outro prédio, barro, castelo, né? Ali na frente A gente subiu, 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 subiu as escadas Tipo, não sei Tipo, não sei se pode subir e tá interditado pra chegar lá fora no alto da torre Mas o caminho tem a exposiçãozinha Eu não tô passando não Por quê? O que aconteceu? Porque tem um passarinho aqui no buraquinho Passarinho, tem um passarinho no buraquinho aqui Mas ele faz parte da... Ele faz parte da... Faz parte do ticket, amor Tô só esperando Vamos nessa Vamos sair da igreja de São Miguel Onde foi batizado o primeiro rei Que é do lado A igreja não paga nada pra entrar Aí aqui na frente tem o Passos dos Ducas de Bragança Que eu mostrei lá do alto Esse a gente não comprou o ingresso Que dizem na internet que não vale tanto a pena entrar e tudo E a gente não tem muito tempo Mas ele é bem maior do que o castelo Olha que é bem maior Bem mais bonito Bem mais cara de castelão grandão Então estamos aqui Na frente do Passo dos Ducas de Bragança E esse espaço aqui ele foi construído No início do século XV Pelo filho bastardo do rei Que foi um dos caras mais ricos de Portugal Que aí ele construiu esse palácio gigante Que hoje na verdade é um museu de arte decorativa Do século XVII e XVIII É um dos museus mais visitados de Portugal Custa 5 euros pra entrar Ou sei se comprar aquele pacote junto com o castelo Só que aqui é tipo É um museu de móveis E as coisas do século XVII e XVIII E a gente optou por não fazer ele hoje Olha a bandeira ali Mas ele é bem bonito por fora Se estiver com o tempo vale a pena Agora estamos aqui passeando por Guimarães Essa rua aqui que a gente vai começar o tour É a rua Santa Maria Essa rua é a rua mais antiga de Guimarães É aí daqui a gente vai caminhando Até o centro histórico E vai ver várias coisinhas Mas bonitinho Meu amigo, tá vendo uma excursão ali atrás Brother Eles estão muito mais animados que nós Cara, se juntar a média ali dá o que? 85 Dá uns 85 a média lá Ah, não dá pra ver A excursão lá Dá até medo É um pelotão, brother Olha isso aqui Rapaz A gente veio vindo reto por aquela rua E aí chegamos aqui no Largo da Oliveira Uma árvore ali onde a Oliveira bem no meio Chama Largo da Oliveira Porque tinha essa árvore aí Essa árvore morreu Parou A árvore morreu A árvore morreu Com esse tempo morta E nada ela reviveu E aí eles consideraram um milagre e tal Por isso que foi chamada de Largo da Oliveira E aí tem uma igreja aqui que tinha um outro nome Mas aí eles colocaram o nome de Igreja Nossa Senhora da Oliveira Por conta da Oliveira Mas essa Oliveira que tá plantada não é original Sabia não? Tiraram A população foi com o pé da vida E eles colocaram outra E aí é bonitinho aqui pra comer Pra tirar a fatinha Hoje tá todo mundo assim ó Nossa A gente tá muito cansada E aí a gente vai tirar foto Tira duas tá bom Tá ótimo Aí aqui nesse Largo tem a igreja que eu falei E na frente da igreja tem esse escato aqui que chama Pedrão do Salado Vamos entrar na igreja Sorvete 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 Agora a gente tá aqui na Praça de Santiago A gente cruzou de uma praça pra outra Então a gente tava lá no Largo das Oliveiras Passa por baixo dessas arcadas É bem... é do ladinho É do ladinho E aí é meio que quase uma continuação E aí aqui é a Praça Santiago Que também é bem fofinha Bem bonitinha O engraçado é que assim a praça é mó bonitinha As casas fofinhas Cheias de mesinhas, restaurantes E aí os varais O varal pra fora das casas Cheio de roupa Lençol estendido Ah, mas é a decoração, pô Faz parte, né? Charme Eu acho muito engraçado Ai, olha isso que estamos passeando aqui E tem um carro sendo carregado Eletricidade Ai Será que o nosso carrega assim? Não Acho que não, né? Que da hora, mano Aqui é o Largo do Taurau Que era o ponto de encontro da população Fora dos muros que cercavam a cidade E o nome Taurau é porque aqui antigamente Tinha um tourado Pepeira de gado, essas coisas E agora é uma praça E eu acho que aqui Tem algum lugar aqui que tá escrito Ok, a Rina já vai mais convencer É a praça mais central Importante das cidades de Guimarães É, acho que é isso aí, tá? Ó, gente O Fabio ficou pensando, pensando, pensando Estávamos ali Naquela caçada E aí, viemos andando aqui E aqui é o famoso Plaquinha Aqui nasceu Portugal Que é aqui em Guimarães Ou melhor, Guimarães Um destaque português A gente aproveitou que tava aqui Muito bonito pra tirar foto já Com os azulejos português azul Do lado Bem bonito E agora a gente pegou o carro Pra vir pro teleférico De Guimarães Mas a gente Eu tentei olhar no site O horário de funcionamento Não consegui descobrir Agora a gente descobriu Fechou faz 15 minutos Fechou às 18h45 A gente chegou aqui às 7h A gente queria pegar ele subindo No pôr do sol Pra ver bonito e tal Mas não rola ver o pôr do sol Porque já fechou Então partiu voltar pra Porto Pra pegar as malinhas Malas e desborda Quase desborda Duas horas e meia Mas fechou Enfim, não rolou Mas no pôr do sol seria bem bonito Ele sobe lá pro Morro da Penha Vai até a igreja lá Nossa, top E de volta às 7h50 Mas por que só ida? Tem como só ir e ficar lá? Volta como? É? Sei lá Boa pergunta E de volta às 7h50 Não rolou Vamos embora pra Porto A vingança Deu um beijo Estamos voltando para Porto Porto, o sol lindo Pelo visto Vocês viram que eu dei uma dormidinha, né? Que eu fiquei sabendo aí Que fizeram umas imagens Sem minha autorização prévia Chegamos aqui no Café do Santiago O pessoal falou que Nas recomendações muito boas Pra gente comer A famosa francesinha Nossa, tá lotado Café do Santiago Gente, vocês estão na porta Entra e passa O nosso nomezinho Ah, não é? Entra lá? Buscar umas pessoas e entrar Ah, entendi Aqui tem uma francesinha famosa Ah, já ganhei um prêmio aqui Melhor francesinha do Porto Nos metros Gente, o que acontece? Isso daqui tá lotado Aí o cara acabou de avisar a gente Que tem uma outra cafeteria Santiago Que é bem pertinho Ele falou Se vocês quiserem Eu levo vocês até lá Porque aqui Lá já tem mesa disponível E aí ele A gente falou Ah, tudo bem Ele falou que é tudo igual A mesma coisa Aquele queridão de azul Ele tá levando a gente lá Ele falou que é perto Ah, é ali Ah, bem pertinho Dá uns Dá uns 100 metros Não é isso A gente vai andar aqui Vamos Estamos a andar É assim que fala? Estamos a andar A caminhar Sei lá Santiago da Praça É mais bonitinho mesmo, né? Ah, esse é mais bonitinho Aquele lá é o Raízes Daqui é o de Nutella Quatro Ó, aqui a gente Tem um segundo andar Aqui que a gente tá subindo Amor, você tava lá no banheiro A gente teve que escolher seu prato Lógico Eu escolhi Então, mas são vários tipos de francesinha Tem quatro Sei lá E aí, qual que você acha Qual que você acha que eu escolhi pra você? Mostra aqui Vou mostrar os preços também Aqui, ó Tem especialidade da casa Francesinha Aí tem vários tipos de francesinha Francesinha Santiago da Praça Que custa 13 euros Francesinha Santiago Top Que custa 12 euros Francesinha Santiago Que custa 9,75 Francesinha com batata 9,25 O Santiago Sim, eu escolhi o Santiago Só que eu escolhi o Santiago Top Que é tipo Santiago Duplo Porque o Santiago Ele é a francesinha premiada daqui Ganhou o que que ela falou? Ganhou o prêmio do quê? A de melhor De melhor francesinha Só que aí ela falou que essa francesinha É a mesma Só que tipo duplicada, sabe? Tipo double de lanche Porque aí a gente divide Pra que isso? Pra gente dividir e comer uma só Pra que isso? Olha a cara dele de estar feliz Não Fala sério, eu escolhi a certa Não escolhi A premiada double De 12 euros Se a gente não pedisse agora É, tem que esperar uma mesa com 20 pessoas É Aí a gente pede depois Ela não então Mas é que vai entrar uma mesa de 20 pessoas Aí o pedido de vocês vai sair só depois A gente não, a gente escolhe A gente escolhe Aí eu escolhi logo a premiada double Top Nada mais justo Uma francesinha E a coca tem que ser zero Pra equilibrada Tá bem equilibrada Olha que beleza E eu tô aqui fazendo o que, ó Tô assistindo o vídeo pra provar Pra liberar pra vocês o vlog Isso aí amor Alguém tem que trabalhar, né cara? E aí? Tem que comer Com comida Com comida Achei igual a top do Leandro A top não A double A double tá A double Tá esparramando de lado Tá joia É porque Bom, vamos lá Esse bife não é cada um Ele é uma chinela Aí ele vem descumprindo Como é que é o bife? Uma chinela Sabe aquele descumprindo Ó, o do Gui chegou É muito apimentado Eu não, não Comi com a batatinha Amor, não confie no Gui, cara Ele come pimenta Não, pode confiar não é? É mesmo De boa? Caraca É que vocês não comeram a comida da Coreia Isso aqui assusta Pedimos uma batata de queijo E uma batata O que é aquilo ali? É linguiça em cima? É linguiça Vai Manda Arrebenta Não, mas em cima do queijo Amor, em cima do queijo Amor Pode derreter, meu Não sabe nada inocente Amor, chega Não é sopa, não Exagerei Agora você tá mais bonito Não corta o ovo, né? Tem que cortar o zoyão Não, mas o zoyão pode ficar pra você Não, então não corta no meio Vai de pedacinho em pedacinho mesmo A gente vai comendo junto Experimenta Eu quero ver o que você vai achar Vai, corta um pedaço aí Olha, tá derretendo esse quiche Achei pequeno Achei pequeno A priori Achei que eu tô com xixi É um double carne não É double queijo só, né? É double tudo Top De todas que você comeu Essa é a melhor? Sério? Sério? Então, parada obrigatória De quem vier conhecer Porto É que o sabor da carne junto com a linguiça É bom É, mas é por isso que ela ganhou o prêmio De a melhor francesinha, né? Top Top É a melhor? É melhor do que a primeira? Então, a gente dá O molho da primeira eu acho mais Era mais encostado Esse é um pouquinho picante Mas é gostoso também Então qual tá ganhando? Acho que é essa pelo convite Agora é a vez do Gui experimentar O Leandro tá muito chateado com o tamanho Eu também tô Pedia double Achei que a double ia ser tipo Duas vezes maior que tudo Eu nem pedia double porque eu achei que era muito grande Pois é A do Gui é diferente da nossa Não, achei boa Top Melhor que a de ontem O molho eu achei mais gostoso Tem mais tempero, eu acho E não é tão aguado como o outro Mas a primeira ainda ganha? A primeira tá ganhando por causa do tempero Acho que do molho É, porque era molho de estrogonofe, gente Era top A prova da primeira e da segunda Tá no meu canal Vlogs do meu canal Ah é, porque tu não vai entender nada E eles cobram uns 50 centavos pra comprar Cortar no meio o lanche Pra dividir em dois pratos É, e aí se quisesse dois ovos Era mais... É porque ela falou assim Vocês vão dividir? Quer que coloque em dois pratos? Aí eu falei Ah, coloca Aí ela falou Ah, mas aí cobra 50 centavos Pra poder trazer em dois pratos Mesmo lanche cortado no meio E aí se quisesse colocar dois ovos Tinha que pagar mais 50 centavos Mais um euro Pra aumentar um ovo Aí eu falei Não, traz num prato só A gente divide aqui Né? Pô, nem sei se eu vou comer Tão, 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 tão Tinha carne Olha aqui, ó Como é que é, ó Vou pegar a carne que tá pronto É um ovo com linguiça Como ele caiu uma beirada Bala, amor Nossa, amor Que bocada grande Tem mais aí Se precisar pegar outro Não rolou? Não Vixi, pariu Mandou uma coca em cima Conheço Achei o primeiro bem melhor É? O primeiro bem melhor Ixi, que polemica aí Polemizou agora Achei o molho meio Acho que não gostou Mas tem um apimenta Até da linguiça Do primeiro, tipo, aquele marido Esquimulhante Ó Fimulhante Fimulhante Você comia com a batata Gostosa, assim Janina, o que você achou Da princesa? Essa batata tá meio Mais top que na primeira Olha, o Gui tá mandando bala ali já Já foi metade, mano Pensa Deus, hein, garotinha Aqui tá, hein E agora Sobremesinha É uma sobremesa típica daqui de Portugal Também Essa sobremesa se chama Natas do céu Natas é creme de leite E aí é um negocinho de creme de leite Com esse negócio de ovo E eu não sei o que tem aqui embaixo Quem vai ser a primeira vítima? Ou sortuda? Não sabemos Vamos Vai, amor Deu ruim, deu ruim Gostoso Lembra pavê Lembra pavê? Aham Bem docinho? Muito bom Dá pra sentir o gosto de ovo? Não Não mesmo? E isso aqui é o que? De uma paçoquinha Ah Pedimos a conta aqui Pessoal Aí a continha veio aqui Total de R$39,10 Voltamos pro hotel Pra pegar as malas Que a gente tinha deixado aqui na Incepção Agora o difícil vai ser fazer caber no carro de novo Que veio cheio, veio apertado E agora bota tudo no carro pra pegar a estrada Vai caber certinho Vai, vai Vai caber, vai caber Vai caber Show Aí aqui ainda vai a pequenininha Nossa, que peso Não, essa Então, o peso tava distribuído antes Essa aqui vai aqui? Vai aqui E aí tem que ainda colocar isso aqui, né? Ai, gente Chegamos Levou o que? Mais de duas horas e meia, né? Levou umas três horas Foi umas três horas E a gente parou duas vezes Troca motorista Deixas horas de estrada Leandro e o Gui Revezaram no volante Prepararam pra abastecer Dicas sobre dirigir em Portugal Quando você vai pegar a estrada, gente Tenha certeza É, já são duas e meia da manhã O horário Quando você for pegar a estrada Tenha certeza Que você tem gasolina Porque só tem posto de gasolina Tipo de, sei lá Em 40 em 40 quilômetros É bem É, é um espaço maior É A gente tá acostumado no Brasil É bem longe um posto do outro Então não fica andando com o bafo da gasolina não Que você vai ficar no meio do caminho E as estradas são bem escuras, assim Não tem muita movimentação Não tem luz Não tem muito mercadinhos Coisas no caminho Certo? Sim, mas no Brasil também não tem Mas às vezes você encontra Tipo, no Brasil a gente encontra posto muito fácil Tô falando Aqui não tem Então tipo, se você ficar sem gasolina no meio da estrada Você vai ficar no meio do nada Outra dica Você não pode andar na pista da esquerda Nas estradas A pista da esquerda Ela é só pra ultrapassagem Então você ultrapassa E volta pra pista da direita A gente primeiro levou uns farol Oh E a galera corre demais Tem limite de velocidade É 120 na estrada Mas a galera corre muito Passava que passava por nós assim Né, amor? O cara tá chacoalhado Até dá uma balançada Nossa, corre demais Você que tá acostumado a ficar na esquerdinha Aguardando alguém colar na sua bunda Mano, fica esperto É, não fica Os carros chegam voando A esquerda é ultrapassa e volta Não pode ficar com o carro na esquerda Eu comi umas três bolas ali já Passei, aí fiquei Vi um camilhão dando dois, três farol Falei, mano, puta, a esquerda não pode Aí você sai o cara passa voado Aí a gente viu, deu uma pesquisada E vi essa informação É Bom, sobre estacionamento O Leandro já mostrou um pouquinho pra vocês Tem parquímetro aqui também Na maioria das ruas Peraí, outra dica Não, não mostrei o parquímetro O parquímetro a gente não mostrou Mas a gente mostrou o estacionamento, certo? Você mostrou a entrada do estacionamento Como que, tipo, o pezinho é a entrada Ó, pedágio Bota, pra você ter uma ideia O mapa à distância Teve um pedágio Que a gente pagou Que foram 22,20 euros É, de Lisboa pra Português Caro pra caramba De Porto pra Lisboa É, pois é Ainda também foi bem cara Foi Meu, o pedágio aqui é muito caro, velho Eu achei, né, lógico Ainda vai se converter, né Porque puta que pariu, mano Puxado Os estacionamentos, de modo geral Da rua e parquímetro Não é caro, né A gente acaba gastando, tipo Dois euros Um, às vezes, centavos Dependendo do tempo Né? Ai, desculpa Eu tava vendo os negócios aqui nos comentários Os estacionamentos Da rua, assim Dos lugares que a gente foi Não são caros Não, a média que você vai gastar É de 80 a 1,20 a hora Parada Por aí A média é mais ou menos essa Aí a gente encontra algumas vagas Que não precisa pagar Dependendo do horário do dia Tem muita vaga de rua Que tem o parquímetro Que é tipo a nossa zona azul É Muitos estacionamentos também Mas que custam nesse valor Os estacionamentos não são caros É Fica nisso daí O estacionamento do hotel é caro Mas os estacionamentos Esses de rua não são caros O do hotel aqui 18 euros Ah, tem uma coisa legal Que eu descobri agora há pouco Antes de subir pro quarto Que eu ia pagar a diária Do estacionamento do hotel Só que aí o cara da recepção falou Não, se você colocar a moeda agora Sai o ticket Só a partir das 9 da manhã Do dia seguinte Do parquímetro É, do parquímetro Que você para na rua Eu falei Ah, mas agora tipo Na hora Sei lá Uma hora da manhã Ele falou Não, sim Ele não vai contar Tipo da 1 até as 3 Por exemplo Se você comprar 2 horas Ele vai contar das 9 Até as 11 Entendeu Eu falei Ah, então posso deixar agora E tipo acordar Por exemplo Só as 11 horas Porque a gente pensou Putz Colocar o carro na rua agora Vai ter que acordar As 9 da manhã Pra colocar o ticket Do parquímetro Aí ele deu essa dica Tipo Não, já compra o parquímetro agora Que ele vai começar a valer Das 9 até as 11 Aí a gente colocou E chegamos aqui Tardão Nossa, a gente tá podre Gente, a gente tá podre Mas enfim Chegamos em Lisboa A gente optou Por fazer Começar lá por cima Por Porto Pelas cidades do norte E agora a gente vai fazer As cidades aqui Mais do centro Né, Lisboa E algumas cidades aqui perto Também a gente quer fazer E lembrando vocês Que sábado agora Dia 21 de setembro Às 18h30 Teremos um encontrinho Barra tarde de autógrafos Lá na livraria da travessa Aqui em Lisboa Vou deixar as informações Aqui embaixo Eu vou estar lá Esperando por vocês Pra tirar foto Pra bater papo Pra autografar livros A Nina vai estar lá também Pra tirar foto com vocês E Teremos o meu livro à venda Lá na livraria O meu livro vai começar a vender Uma hora antes do evento Mais ou menos Estou a partir de umas 5h da tarde Vocês já podem encontrar Meu livro lá na livraria Pra comprar Não temos muitos livros, tá? Isso é uma coisa A gente trouxe alguns livros Pra conseguir fazer o evento Com vocês Mas não tem muitos livros Então Se puder chegar um pouquinho mais cedo Pra já garantir o seu livro E tudo Mas muita gente perguntou Ah, e se eu não conseguir comprar Ou se eu já tiver o livro Eu não vou poder tirar foto Não, vai Não tem nada a ver Mas quem quer o meu livro Que eu sei que vocês pedem muito Pessoal aqui de Portugal Pede muito Pra ter o meu livro físico em mãos Essa é a oportunidade E ainda mais Pra ter ele autografado Ele não vai continuar vendendo depois Vai vender só No dia do evento Infelizmente Mas eu tô pedindo pra Planeta Desde que o livro foi lançado Pra eles trazerem o livro pra Portugal Vou continuar pedindo, tá? Me ajudem Vamos vender todos os livros Que a gente trouxe E vamos pedir pra eles trazerem mais Tá bom? Vou continuar pedindo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vlog Não esquece de se inscrever no canal Deixar um joinha no vídeo Tem os vlogs anteriores a esse Dessa viagem aqui E o próximo vlog é lá no canal da Nina Um beijo Até os próximos vídeos Tchau Tchau Se inscreve lá no canal Já pra ver o próximo vídeo E teve um comentário Que falou assim De Santinas pelo Mundo Achei legal esse nome Santinas pelo Mundo Podia ser o nome dos vlogs Tchau 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 Tchau